Uma pessoa me mandou hoje assim no Instagram na caixinha de perguntas, Thiago, é melhor ser inteligente ou sábio? É melhor comprar a inteligência ou buscar a sabedoria? Eu respondi com uma frase até um dos meus livros e essa é a frase que eu gostaria que todo mundo escutasse no mundo. O inteligente, ele vai conseguir sair de um buraco. O inteligente, ele tem capacidade, inteligência pra sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Eu acho que as pessoas precisam entender isso pra poder... Eu não tava esperando esse final, cara. Que o sábio jamais cairia. Jamais cairia. Então eu acho que isso aí salva a vida de muita gente, cara. Sabedoria, segunda bíblia, provérbios, capítulo 4, versículo 7, é a coisa principal. Quem tem sabedoria sabe decidir, sabe com quem vai andar e não cai nas armadilhas da vida. Fala, pessoal do JJ Podcast. Episódio especial. Esse é o episódio número 100. Já sentei 100 vezes aqui. Não sentei com 100 pessoas, sentei com mais pessoas. Mas sentei 100 vezes na cadeira do aluno pra aprender, pra perguntar humildemente, copo vazio, pra realmente encontrar melhores formas de tomar decisões. Porque as decisões, elas mudam o nosso futuro, o nosso destino. E eu tô aqui com uma pessoa especial. Primeiro porque meu amigo, eu gosto demais dele. Segundo porque eu admiro, né? Admiro muito o seu trabalho, o trabalho dele. Admiro o jeito que ele lida com a família dele. Amo a família dele também. Essa pessoa também já se demonstrou várias vezes minha amiga, contribuindo comigo, me dando conselhos. Sempre esteve à disposição, generosamente, pra participar de tudo que eu pedi pra ele. Nunca me disse não pra absolutamente nada. Uma pessoa que frequenta a minha casa, eu frequento a casa dessa pessoa também. Vocês gostam. E ela é especialista em pessoas. E o podcast número 100, ele é especial porque ele tem um marco nessa trajetória. E essa pessoa que tá vindo aqui, ele tá vindo aqui pela quarta vez. Porque de todos os podcasts que eu gravei, esse podcast que eu gravei com ele foi o mais assistido, o mais compartilhado e o mais visto. Então pela quarta vez, tô aqui recebendo meu amigo, meu irmão, Thiago Brunet. Obrigado, irmão. Que prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. E com certeza a gente vai somar aí, poder contribuir um pouco mais pra que as pessoas vivam melhor, vivam com sabedoria e alcancem o destino que elas têm sonhado. Massa demais. A gente vai bater um papo muito legal. Antes, você tá aí no YouTube, você tem que se inscrever no canal e ativa a notificação do sininho porque você recebe em primeira mão, quando que sair o podcast, rapidinho, uma notificação no teu celular. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho também. Bruno, tem um tempão que a gente não grava. O podcast que foi mais assistido foi o podcast de 2021. Foi em abril de 2021. Então tem quase dois anos. Quase. Quase dois anos. E foi um... Porra, animal. O podcast foi animal. O que você aprendeu no último ano? Quais foram as coisas que você descobriu ou mudou de opinião? Em um ano a gente aprende muita coisa. Por exemplo, do nosso último podcast até agora, minha vida já mudou muito. Sim. Uma coisa que eu lembro que a gente falou naquele podcast, de uma vez que a minha mãe me ligou no meio de uma reunião e eu atendi. Eu lembro. E entre esse podcast e esse, minha mãe faleceu. Eu lembro. Então, você vê que as coisas mudam muito. Eu aprendi a lidar com a dor de forma diferente nesses últimos tempos. Eu entendi muito sobre o propósito da dor. Cara, toda dor tem um propósito. A gente pode até sofrer com a dor porque o ser humano às vezes não está preparado, não está treinado para lidar com a dor. Eu entendo, eu não julgo. Mas só que toda dor tem um propósito. E quanto mais você foi bombardeado por dores na vida, mais chances Deus te deu para se levantar na verdade. Porque as pessoas só escutam quem venceu muitas dores. Ninguém escuta o filhinho de papai que só viveu na boa. Para para pensar nisso. Todo mundo quer saber das suas superações. Você venceu o quê na vida? Sim. A tua autoridade vem pelas dores que você venceu. Sim. Então, a gente pode até interpretar como sofrimento, mas o que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. Toda dor é um treinamento para você poder virar autoridade em alguma coisa. Então, eu entendi muito sobre a dor nesses últimos meses, nesse último ano. Nesses últimos tempos também, eu entendi, comecei a valorizar muito a saúde física, coisa que você fala muito. Porque chegou um tempo que eu estava trabalhando tanto que meu corpo começou a parar. Minha mente começou a embaralhar. E também nessa... É mesmo? Embaralhar? É, no sentido de eu estar mais cansado mentalmente do que fisicamente. Sim. Eu ter dormido sete, oito horas numa noite e acordar cansado. Sim. É a mente. Sim. E também eu escutei uma coisa do médico que cuidou da última semana da minha mãe. Ele falou o seguinte, se ela tivesse cuidado um pouco mais da saúde, eu acho que ela saía dessa. Aquilo ali mudou muito minha vida. Porque minha mãe fazia coisas do tipo, ela tinha glicose alta, mas comia doce escondido da gente. Entendi. Então, ela tentava manter a saúde, mas dava um jeitinho, sabe? Ela dava um jeitinho de fazer o que ela queria. E aí eu decidi, aos 40 anos de idade, na época, vou fazer 42 amanhã. Então, já tem dois anos aí. Que legal. Aos 40 anos de idade eu decidi que eu ia cuidar da minha saúde para, se for a vontade de Deus, eu viver no máximo que Ele me permita. Eu não quero partir dessa terra porque eu me descuidei. Eu vou partir quando Ele quiser. Então, a minha parte eu vou fazer. Comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer exercício físico. Isso me trouxe muito mais disciplina. Em outras áreas. Em todas. As pessoas não têm ideia de como você se disciplinar numa coisa pode trazer disciplina em todas as outras áreas. Comecei a... Meu humor mudou muito para melhor. A disposição de fazer as coisas. A autoestima muda, então você consegue se expressar melhor em algumas situações. Eu acredito que lidar com a dor e a importância da gente cuidar do corpo... Porque uma coisa que você sabe que a minha formação é teologia, então eu sempre recorro ao que eu conheço. O corpo na Bíblia, ele não tem uma função muito poderosa. Ele simplesmente é o transporte da alma. A alma na Bíblia, que são nossos sentimentos, nossas emoções, nosso intelecto, nossas memórias, é muito mais importante que o corpo. Então, houve uma tendência religiosa a não colocar foco no corpo, porque afinal de contas a alma é mais importante e realmente é. Só que quando a gente tem a interpretação, quando a gente tem essa luz de que o que adianta a alma estar alimentada e o corpo deficiente? Se o corpo é o transporte da alma. Então, eu fiquei muito mais atento à saúde física quando eu também entendi. Se eu quero que a minha alma ajude mais pessoas, ou seja, eu preciso dar vida a ela e o que dá vida à alma é o corpo. Sim. Então, eu comecei a cuidar mais do corpo também. Ô, Brunet, eu tô vendo que você tá magrinho, bonitão aí. Quantos quilos você perdeu? Onze. Caraca, eu vou te deixar mais bonito. É mesmo? Eu te trouxe um presente da Rafa Stephans aqui, ó. Ih, rapaz. Aqui tem uma calça e uma camiseta da... Olha como que eu tô bonito também, ó. É, rapaz. Esse podcast é oferecimento Rafa Stephans, que gentilmente tá, né, apoiando o nosso projeto aqui. E tem um presente super querido da turma aí pra você assistir. Obrigado, é bom demais. Obrigado, tá? Então, galera, Rafa Stephans me vestindo, calça, camiseta. Tô muito feliz. Se você quiser saber mais sobre a Rafa Stephans, tá na descrição desse podcast também. Valeu, galera da Rafa Stephans. E nesse último ano, né, Brunet, você passou uma situação complicada com o teu corpo, né? E um dia, eu não sei nem exatamente onde eu tava, e eu vi uma foto tua no Instagram. Foi. Foi traumático aquilo, cara. O que aconteceu ali, cara? Eu nunca tinha tido problema de saúde na minha vida, né? Eu tive dois recentemente. Um foi uma crise de rins, que depois a gente veio descobrir que o provável fator foi emocional, porque foi logo depois da morte da minha mãe. E isso me trouxe uma crise de rins muito séria. Eu tive que operar duas vezes na mesma semana. Eu nunca tinha tomado anestesia geral na vida, pra nada. Eu nunca tinha dormido no hospital. Sim. Em 40 anos de idade. Eu ia no hospital pra fazer o exame normal só. Sim. Fui, cara, tive que ficar internado, tomar anestesia geral, operar duas vezes na mesma semana, ficar com catéter. Foi uma coisa assim, bem traumática pra mim. Passou um tempo. Eu comecei a cuidar da saúde. Falei, não, vou cuidar da saúde. Comecei a treinar, treinar, treinar. Um dia treinando, eu comecei a sentir um mal-estar. Senti que o coração acelerou e não voltava ao normal. Comecei a suar frio. Aí corri pra casa, tava na academia, corri pra casa. Tentei segurar, deitar, pra ver o que era, não melhorava. Quando eu fui pro hospital, foi uma arritmia cardíaca aguda. Meu coração, ele saiu do ritmo e não queria mais voltar pro ritmo. Sim. E eu fiquei 10 horas em arritmia. Os médicos já estavam assustadíssimos. Já tinham tentado de tudo que é medicação na veia. Tavam partindo pra cardio reversão, que é aquele choque no peito. Ou uma operação. E aí eu lembro de... Era a madrugada toda eles tentando reverter isso. Eu ficava assim, eu só tenho 41 anos, vocês não podem me operar o coração. Eu ficava tentando argumentar. Tava com sono, tava cansado, tava cheio de remédio. Falei, como é que vocês vão me operar o coração? Eu só tenho 41 anos. E ali foi um acidente, não teve muita explicação. A não ser, é claro, eu tive que parar. Eu tava tomando pré-treino, que acelera muito, cafeína. Cortei isso. Mas ali eu refleti muito sobre a vida, Joel. Sim. Se eu tivesse partido ali, eu teria cumprido o meu propósito. Se eu tivesse partido ali, meus filhos estavam sendo preparados pra viver sem mim? Depois desse fato, eu comecei a preparar meus filhos pra vida, assim. Eu sempre ensinei meus filhos sobre tudo, mas nunca preparei pra vida como eu tô preparando agora depois desse caso. Sim. Sabe, deles amadurecerem, deles tomarem boas decisões. Então, assim, tem um versículo em Eclesiastes, que é um livro de Salomão, na Bíblia, que diz o seguinte, é melhor o dia do enterro do que o dia do nascimento. Porque no dia do luto, você conhece o fim de todos os homens. E há poucas semanas atrás, duas semanas atrás, a gente teve mais uma perda na família também, que foi a minha sogra. A mãe da Janine. E foi muito difícil pra gente, porque minha sogra era muito presente, cuidava das crianças, era uma supervó e tal. E perdemos por um câncer. Ela lutou muito, mas... Essa doença é inexplicável, cara, o que faz no corpo do ser humano. E no dia do enterro, eu parei pra pensar nisso. Quem pegou ônibus, quem pegou avião, vem de outra cidade. Quem parou sua vida pra vir aqui num momento de dor? E eu comecei a ver que todas as pessoas que fizeram algum esforço pra estar ali chorando no último momento, eram pessoas que ela interferiu na vida da pessoa ajudando de alguma forma. Então tinha várias amigas dela que me abraçavam e falavam assim, olha, eu vim do Rio de Janeiro, sabe por quê? Porque há 10 anos atrás eu tive um câncer, não sei aonde, e quando eu abri meus olhos, a primeira pessoa que tava na cama apertando minha mão era sua sogra. E aí aquilo caiu mais uma ficha pra mim. Quanto mais eu interferir positivamente e presencialmente na vida de alguém, mais eu tô criando o meu último dia. O meu último dia depende muito do que eu tô fazendo hoje com as pessoas presencialmente. Caraca. Então eu mudei muito a forma de lidar com as pessoas em termos de interferências presenciais. Então hoje em vez de quando eu falo, fala Joel, eu prefiro te abraçar. Chega aqui, Joel. Isso começou muito recente. Sim. Eu quero ter uma interferência pessoal na tua vida e na vida de quem eu puder, porque o nosso último dia depende de quem a gente tá abraçando agora. Você fez eu viajar no tempo, porque no velório do meu pai eu vi pessoas fazendo isso. Vários. Foram muitas pessoas, Brunê. E pessoas do trabalho, amigos, meus amigos, e eles falavam o que meu pai tinha dito. Ó, uma vez teu pai me disse isso. Você sabia que teu pai me ajudou nisso? Não, mas como que ele te ajudou? Então, olha o que eu descobri no velório do meu pai. Olha, teu pai pagou minha faculdade. Meu pai pagou tua faculdade? É, mas por quê? Porque ele pagou minha faculdade e achava que eu era dedicado. Mas era assim, era um funcionário. Meu pai nunca contou isso. E eu fui vendo... É verdade, cara. O que, Brunê, a morte da sua mãe te ensinou? Essa dor que você falou que ela tem um propósito. Essa dor específica da tua mãe te ensinou o quê? No caso da minha mãe, eu acho que o mais forte que eu aprendi é você nunca pode estar devendo nada pra ninguém. E no último dia que a gente estava lá enterrando, eu lembro de beijá-la ali no caixão e falar Mãe, você está partindo sem eu te dever nada. Nunca devia um eu te amo pra minha mãe. Todas as vezes que ela me ligava, todas, eu falava eu te amo. E às vezes ela ligava brigando, porque relação de filho e mãe é normal, como diz todo mundo. Às vezes ela diz, Thiago, você não fez isso. Você falou que ia vir aqui. No final, é sempre eu te amo. Eu nunca deixei de atender uma ligação. Eu nunca, sabe, desrespeitei. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi é o alívio que dá. Quando você perde alguém, você não está devendo nada pra ela. E aí eu coloquei isso como um princípio na minha vida. Eu não vou dever nada pra ninguém emocionalmente. Se a pessoa é uma pessoa de honra, eu devo honra. Inclusive, isso está na Bíblia. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então, eu devo à pessoa na medida do que ela possui. Se ela possui respeito, eu devo respeito a ela. Se ela é uma pessoa que eu devo honra, e nós temos, bíblicamente, cinco pessoas que obrigatoriamente nós temos que honrar, Deus, as autoridades, quem nos ajudou, pai e mãe, e a quem tem honra. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem resultados extraordinários, você tem milhões de seguidores, vendeu milhões de livros, fez não sei o que, pronto. Você tem honra. Então, mesmo que eu não goste de você, bíblicamente, eu te devo honra. Se você passa por mim e fala, Oi, Joel, eu tenho que te tratar daqui pra aí. Porque você tem honra. Então, bíblicamente, é assim que funciona. Deus. Deus. Pai e mãe. Pai e mãe. Autoridades. Autoridades. Você fala autoridade, professor. Autoridade constituída. Qualquer autoridade. Se o policial mandar você falar, naquele momento, ele é autoridade. Então, o professor, o cara do estacionamento, no momento que está guardando o teu carro, é uma autoridade ali. A aeromoça no avião é uma autoridade sobre você. Ou seja, toda autoridade constituída, a Bíblia diz, foi levantada por Deus. Sim. E, às vezes, a gente não quer respeitar porque a gente não gosta. Mas só que princípios valem mais do que sentimentos. Então, não é porque você não gosta do teu pai porque ele te abandonou, da tua mãe que falhou contigo, que é narcisista, não sei o quê. Não é por causa disso que você vai te respeitar. Porque honrar pai e mãe, por exemplo, se você gosta do teu pai e da tua mãe. É honrar como princípio. É por isso que muitos casais se separam. Porque eles acham que o amor é apenas um sentimento. E, biblicamente, o amor não é só um sentimento. Ele é um mandamento. Então, mesmo nos dias... Eu tenho 18 anos que eu vou fazer 18 anos de casal com a gente. Mesmo nos dias que a gente não estava se amando, porque em 18 anos muita coisa acontece que você fica sem amar um tempo, a gente continuou guardando o mandamento mais do que um sentimento. Então, princípios valem mais do que os sentimentos. Quem seguia por sentimento acaba quebrando mão de princípios. Exato. E aí vive a vida com o resultado que tem hoje. Exato. Decide baseado no que sente e não baseado naquilo que se comprometeu. Por quê? Porque as emoções são passageiras, mas as decisões são permanentes. Boa. Então, você, numa emoção passageira, tipo, eu estou com ódio do meu marido porque ele fez isso. Você toma uma decisão, tipo, vai embora. Que daqui a dois dias o ódio vai diminuir, a raiva vai passar. Você fala, não devia ter feito isso, mas ele já foi e já está com outra pessoa. Entendi. Então, emoções são passageiras, decisões são permanentes. Você não pode tomar decisões quando está dominado por uma emoção. Como que você orienta teus alunos, teus mentorados? Você é um cara que ensina... Empresário, atleta, artista, pessoas na internet que nunca te viram presencialmente. Como que você orienta especificamente isso, Bruno? Porque decisões são permanentes, emoções são temporárias. E aí, qual é a válvula para o cara perceber antes de fazer? Porque às vezes o cara se arrepende, puta, fiz, cacete, cagado. Tem três caminhos, ou quatro, para quem acredita em Deus, para quem está começando a reconhecer a inteligência espiritual na sua vida. Primeiro caminho, convivência. Impossível você conviver com uma pessoa que tem controle emocional e não começar a absorver isso. Perfeito. Então, eu era um cara muito descontrolado emocionalmente, na minha vida toda. Só que nos últimos dez anos, eu comecei a conviver com gente que é mestre das emoções. Convivi com o doutor Augusto Cury. Sim, você sempre fala dele. É, um mestre nessa área. Comecei a conviver com muitas pessoas que eu fui só na modelagem, na convivência. Eu falei, eita, o cara nunca fala alto. Caramba, esse cara aqui perturbou ele e ele manteve a postura. Ah, então eu tenho que manter a postura? Não é para revidar? Entendeu? A convivência te ensina muito. Segundo a experiência. Você sabe muito bem, e por experiência, ou porque você passou ou viu alguém passar, que se você botar sua mão num fio desencapado, vai te dar um choque. Sim. Mas uma criancinha de dois anos ainda não sabe disso. Por isso que você fala, não coloca a mão, ele fica tentando colocar a mão na tomada. Sim. Então, o que nós temos que pensar? A experiência, que é passar por algo e aprender com ela, porque se você só passou e não aprendeu, não é experiência. Opa, peraí. Então fala de novo. Experiência é quando você passa por algo e aprende com aquilo, virou experiência. Se você não aprendeu, porque tem muita gente que fica 10 anos no mesmo problema, não aprende. Não é experiência, é só problema acumulado. Boa, essa é um bom conceito. Entendeu? Então a experiência, ela começa a partir do momento em que você aprende. É por isso que a experiência que gera maturidade não tem a ver com a idade. Tem a ver com as batalhas vencidas na vida. Tem gente de 50 anos de idade física que tem 20 anos de idade emocional. Porque nunca acumulou experiência, só acumulou problema, só acumulou vivências, mas não experiências. Porque a experiência tem que vencer. Então, você pode aprender... Convivência, experiência? Convivência, experiência, leitura. Cara, a leitura é excepcional. Excepcional. Porque você aprende com a vida dos outros. Você aprende através da dor dos outros. Você leva a sua mente para um mundo que está sendo criado pelas palavras. A leitura, ela não tem explicação. Qualquer pessoa que quer vencer na vida, precisa se dedicar na leitura. Eu defendo mais a leitura do que a formação escolar em si. Porque eu vi muita gente que tem quinta série só, cara, e venceu na vida. Mas ele nunca deixou de ler. Sim. Ele tem só a quinta série. Nunca chegou nem no segundo grau. Conheço vários. Estou falando de bilionários da Forbes. Estou falando de gente que venceu mesmo na vida. E não tem educação formal. Mas leitura, eles tiveram que passar. Porque é um acurtamento de experiências. Um acurtamento de vivência. Você consegue encurtar. Encurtamento seria a palavra certa. É um encurtamento de experiências trazendo resultado mais rápido. E eu diria como quarto, isso é para quem acredita, é você ter uma intimidade com Deus que Ele mesmo começa a te falar. Você sabe que você está fazendo na certa. A gente chama, na linguagem dos crentes, a gente chama isso de Espírito Santo. O Espírito Santo te incomoda. A gente sempre fala isso. Você está aqui e eu estou começando a ficar com raiva de alguma coisa. O Espírito Santo fala assim, calma. Como que diferencia? É uma voz interior. Como é que diferencia, Brunê? Como é que eu sei que é Deus falando comigo e não minha própria cabeça? Tem várias formas. Primeira, o maior filtro que existe é a Bíblia. Deus nunca vai falar algo que já não esteja escrito. Por exemplo, o tempo todo a Bíblia está defendendo... Você proteger a tua casa e a tua família. Então, se vem uma voz falando assim, Joel, deixa a tua casa, mano. Tenta uma coisa nova ali. Você fala, será que é Deus falando comigo? Não tem como. Ele não pode ir contra a sua própria palavra, diz a Bíblia. Cara, só isso já... Entendeu? Só isso aqui já é suficiente. Já é suficiente. Então, se você quer realmente escutar a voz de Deus... Vai lá no fundamento. É aqui, exatamente. Não escuta a religião. Não escuta o líder espiritual. Primeiro é o fundamento. Primeiro é o fundamento. Depois você escuta quem você quiser. Tá bom. Se você não conhecer o fundamento que está escrito... Não muda. Não muda. Nunca mudou. Nunca mudou. Em dois mil anos está dando certo. Está dois mil anos. Está dando certo. Funciona. O que os outros falarem, você mede pelo que está escrito. Agora, se você não conhecer o que está escrito, qualquer um não consegue te enganar pelo que fala. Em nome de Deus. Em nome de Deus as pessoas te enganam, porque você não conhece o que está escrito. Incrível. Tá bom. Então, primeiro é isso. Segundo, Deus sempre quando fala, confirma. Calma. Vamos lá. Espera aí. Para nunca ser coisa da sua cabeça... Exato. É isso aí que eu quero saber. Para nunca ser coisa da sua cabeça, toda vez que Deus fala, Ele confirma. Vou dar um exemplo aqui da minha vida recente. Em 2020, eu morava nos Estados Unidos ainda. Morava em Orlando. Eu estava num momento de oração. E escutei uma voz na minha cabeça. Que eu entendi que era Deus. Porque você... É muito importante você saber que você só reconhece a voz que escuta todo dia. Você reconhece a voz da sua esposa na hora. Exato. Tem dez pessoas falando. Se ela falar Joel, você sabe que é ela. Porque você escuta todo dia. Ok. Então, tem gente que nunca para para orar. Nunca para para escutar a voz de Deus. É que é no problema, Deus não falou comigo. Não, Ele falou. Deus não para de falar. É você que não está escutando. É você que nunca escuta. Porque você não reconhece a voz. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que existem muitas vozes no mundo. E nenhuma delas é sem sentido. Existe a voz do medo, a voz da angústia, a voz da ansiedade. Você está escutando milhares de vozes todo dia, cara. Você reconhece a voz que escuta mais. Só que quando você escuta a voz do medo, a voz da incerteza, a voz da dúvida, a voz do não sei o que, e a voz de Deus está ali no meio, você não consegue entender que é a voz de Deus. Então, a voz que você escuta mais, você acaba reconhecendo. E eu estava nesse momento de oração e eu escutei o que a gente chama de a voz de Deus, Deus falou comigo, volta para o Brasil. Só tem um problema nisso que ele falou. Eu estava vivendo a melhor época da minha vida até então. Tinha acabado de comprar e mobiliar a casa dos meus sonhos. Que era uma coisa que eu e o Janine, a gente estava lutando há muitos anos. Meus filhos estavam numa escola excelente, os quatro, felizes demais. Você imagina que eu buscava meus filhos de dois e meia na escola. Três horas a gente estava em um parque da Disney até a hora dos fogos. Todo dia. Porque a gente morava ali. Da minha casa para o Magic Kingdom eram 12 minutos. Do lado? Do lado. A gente saia, pegava na escola. Então, assim, era uma vida dos sonhos que a gente estava vivendo. E aí eu escuto a voz de Deus falando, arruma tudo e volta para o Brasil já. Beleza, escutei a voz de Deus, eu sabia que era. E aí tem outra coisa, por isso que é importante você conhecer a Bíblia. A Bíblia nunca vai deixar você tomar uma decisão em julgo desigual. E a Bíblia diz que quando os dois concordam, há poder na oração. Então eu sei que se Deus falou comigo, minha esposa tinha que concordar. Outro sinal é importante. Porque senão a gente está em discordância. Em discordância a oração não funciona. Está escrito também. Então eu cheguei para a Janine e falei assim, Janine, eu escutei Deus. E por mais estranho que pareça, ele mandou a gente voltar para o Brasil. Ela falou assim, Tiago, é muito estranho mesmo. Porque a gente está feliz demais aqui, está tudo bem. Vamos voltar para o Brasil e fazer o quê? Mas ela falou uma coisa, como a gente evoluiu espiritualmente juntos. Isso é muito importante para o casal, evoluir espiritualmente juntos. Para os dois estarem no mesmo nível de consciência espiritual. Ela falou assim, se é de Deus, se realmente essa era a voz de Deus, amanhã nós vamos ter um sinal. E aí tudo bem. No outro dia, eu falei para ela assim, Janine, entra num site, vê se encontra a passagem aérea. Só que nessa época estava em lockdown nos Estados Unidos, estava tudo fechado. Era o auge da pandemia, era o início, ninguém sabia o que era ainda direito. E ela entrou e falou assim, Tiago, não tem mais nenhum voo. Não existe mais voo de Orlando para o Brasil. Está tudo cancelado, o aeroporto está fechado, não sai nada. Beleza. Eu falei assim, então como é que Deus mandou a gente ir embora se não tem voo? Ok. Beleza. Passa uma hora, eu recebo uma ligação de uma senhora que a gente conheceu um ano antes, em Jerusalém, numa viagem nossa de Israel. Todo ano eu vou para Israel com um grupo. Essa senhora, no túmulo de Cristo, a gente se conheceu, ela me deu o telefone dela, eu dei o meu telefone para ela, a gente se trocou, uma senhora cristã de oração, aquelas senhorinhas de oração. Essa senhora me ligou, depois de um ano. E ela falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, pode, orou. Do nada, sem saber nada do que a gente estava passando, ou seja, não conhecia aquela senhora, a gente se trocou o telefone uma vez em Jerusalém. Ela falou para mim assim, ó, e Deus está te pedindo para você arrumar as malas hoje e mudar de país. Você sabe em que país está, eu não sei, e sabe para onde tem que ir. Ele já te falou, mas é hoje. Aí a Janine estava no vivo a voz, a Janine me olhou e falou assim, caramba, é o sinal. Quando a gente desligou... É muito aleatório isso. Totalmente. Quando a gente desligou, chegou um e-mail para mim da Azul. Last flight. Último voo de Orlando para Campinas. Ia sair naquele dia, um último voo. Para você ter uma ideia, a gente emitiu a família toda nos próximos 10 minutos. E foi, eu não lembro o preço, mas foi assim, preço de bananas. Qualquer pessoa, eles estavam querendo embarcar para... Era o último voo. Já tinha decretado o fechamento do aeroporto de Orlando. Por algum motivo, deixaram sair o último voo da Azul. A gente pegou esse voo. E a gente veio para o Brasil com uma mala cada um. Aleatório, sem saber. Totalmente aleatório. Chegamos aqui, não tinha hotel para ir. Estava em lockdown, Brasil também. Estive para casa de um amigo, que é quatro dias dentro de um quartinho com quatro filhos. E aí eu ficava assim, Deus, o que está acontecendo? Eu achei que minha vida estava resolvida. Minha vida do nada, estou com o meu mundo de cabeça para baixo. Cara, naquela semana minha vida começou a mudar tudo assim. Para melhor. Comecei a entender o que realmente eu tinha que fazer. Começaram a abrir portas para mim que nunca... Foi a primeira vez que eu fui em rede nacional. Eu cheguei tipo numa terça, não lembro. Foi numa terça nacional. Você foi nos programas de TV. Na quarta eu recebi uma ligação pela primeira vez. Você quer entrar em rede nacional amanhã, duas horas de entrevista? Comecei em uma, comecei em outra, comecei em um monte. Eu lembro. Então começou uma série de coisas acontecendo na minha vida. Minhas redes sociais começaram a crescer e tudo. Ou seja, hoje eu entendo que Deus me deixou um tempo em Orlando descansando mentalmente. Foi lá que eu escrevi o livro Especialismo em Pessoas, que é o nosso livro mais vendido até hoje. Porque eu estava descansado. E quando entrou a pandemia, eu trabalhei tanto, cara. Cheguei aqui e comecei o Café com Destino, que hoje ajuda muita gente, todos os dias de manhã. Tudo eu comecei aqui quando eu voltei, dos Estados Unidos. Bruno é cast. Comecei tudo aqui. E eu estava com muita força para trabalhar. Então eu gravava de manhã, tarde, noite, madrugada. Fazia live. Porque eu fiquei quase dois anos, um ano e oito meses morando nos Estados Unidos descansado. Então Deus sabe o futuro, a gente não. Para reconhecer a voz dele, você precisa filtrar pela palavra, estar em concordância com a sua esposa, com o seu cônjuge e pedir um sinal. Sempre quando ele fala, para ter certeza que não é coisa da sua cabeça, ele te dá um sinal. Assim, você fala assim, pô, não é possível. Eu falei que ia falar comigo 24 horas e 24 horas falou, tem alguma coisa. Mas você não estranha, por exemplo, isso aqui não tem nada a ver, eu estou super feliz. Ele pediu para eu fazer uma coisa... Sobrevivemos. Um quadrinho só caiu. Só, né? Ele me dá um... Eu recebo um comando que é para eu fazer uma coisa que, a primeiro instante, é oposta. Totalmente. Aí no outro dia acontece tudo isso e você confiou que aquele é sinal. Mas não gera uma... não é possível. Claro. Não gera? Não é possível. Não. Está muito... como assim? Vou para onde? Mas é porque você foi obediente também. É, exatamente. Eu tenho uma pequena vantagem, é que eu vivo nesse mundo desde que eu nasci. Então você é mais sensível, né? O que é muito estranho para as pessoas, eu já vi de tudo. Entendi. Então eu tenho muita... Muitas referências. Não, mas o fulano também foi assim. Deus falou com ele, ele foi e deu certo. E tem uma coisa o seguinte, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Dá um passo no escuro. Fé é a certeza das coisas que você ainda não vê. Então, tipo assim, eu não vi o que eu vim fazer no Brasil. Era totalmente escuro para mim. O que eu vou fazer lá e tudo. Mas eu... Teve a confirmação, foi Deus, então ele sabe. Ele conhece o meu futuro. Eu lembro que eu pensei o seguinte, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Ele sabe até o dia que eu vou partir, então eu vou confiar em quem já viu o meu futuro. Entendi. E peguei e fiz, cara. Foi a melhor decisão da história da minha vida. E até financeiramente, cara, eu nunca falei isso em público. O que acontece? Eu tive uma virada financeira muito importante nesse período, porque a gente financiou a casa dos nossos sonhos lá. Ok. Que era muito acima do que a gente podia sonhar e ter, mas financiamos, conseguimos aprovar o financiamento financiando. O que aconteceu? Quando entrou a pandemia, eu voltei para o Brasil, tudo nos Estados Unidos quase que dobrou de valor. Mano, uma casa que estava financiada a R$1,00 estava valendo R$2,50. Uau. Para ser uma ideia, quando a gente anunciou a casa, a gente vendeu em uma, duas horas que estava anunciada. Então, eu pude quitar o financiamento e ter R$1,50 a mais do que eu nem sonhava, nem de saber que esse dinheiro existia para mim. E aí teve uma outra coisa. Quando eu comprei, o dólar estava R$3,00 e pouco. Quando eu vendi, por causa da pandemia, subiu o dólar, estava R$5,00 e pouco. Então, foi uma série de vantagens que aconteceu, de valores que eu não estava esperando. Sim. E aí, tudo isso eu peguei, investi no meu propósito e as coisas começaram a acontecer de uma forma... Então, Deus sabe de tudo. Até a hora de colocar dinheiro no teu bolso, de multiplicar, você só tem que obedecer. Na Bíblia de Gênesis Apocalipse, tudo que aconteceu de milagre exigiu obediência através da fé. As pessoas têm que obedecer. Hoje em dia está na moda falar de Deus, que as pessoas esquecem. Essa modinha vai acabar rapidinho, porque as pessoas esquecem que Deus não é bagunça, não. Deus é o que está escrito aqui. Deus não é o que está na tua cabeça, não, pessoal. Você pode falar de Deus, você pode achar bonito, não tem problema nenhum. Só que Deus não é o que você acha. Deus é o que está escrito. E da mesma forma que Ele é um Deus bondoso, da mesma forma que Ele é um Deus que abre portas, Ele tem padrões que você precisa seguir. E você não pode... Por exemplo, a Bíblia diz que você não pode falar que é filho de Deus se você não perdoa teu inimigo. E aí? Então, você não pode falar que todo mundo é filho de Deus. Não, não, não. Filho de Deus, tem vários padrões para ser filho de Deus. Perdoar quem te feriu, orar por quem te persegue, ajudar as pessoas sentindo o que elas estão passando. A Bíblia diz, aqueles que escutam a voz do Espírito são filhos de Deus. Escutar a voz do Espírito, ou seja, no momento de decisão, saber que é Deus falando contigo. Então, tem muitas exigências. Eu vejo hoje o pessoal falando todo mundo de Deus, está todo mundo apaixonado. Ah, que legal, Deus. Deus não é a cereja de um bolo, não. Ah, agora estou bem financeiramente, não sei o que, agora para dar aquela paz final, Deus. Deus não é esse toque final, não. Deus é tudo, Ele é criador, Ele é o que maneja todas as coisas. Se você não vê-lo dessa forma, eu te dou um conselho. Melhor não se aproximar. Porque tem um versículo na Bíblia muito assustador que diz, porque você não é quente e nem frio, porque você é morno, eu vou me tartar da minha boca. É Jesus falando. O que isso quer dizer? Porque você não é quente, ou seja, conhece a palavra e pratica. E nem frio, ou seja, não estou nem aí para a Bíblia. Porque você é morno, ah, Deus é tão bonito, eu não vou fazer tudo que está escrito não, porque não tem nada a ver, né gente? Mas eu gosto, porque você é morno, vai ser vomitado da boca. Então isso é o maior alerta que eu posso fazer. Deus fala contigo, Deus é misericordioso, Deus perdoa pecados, Deus traça teu futuro, Ele te ama de verdade, mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Então você tem que levar muito a sério quando for pensar em levar uma vida com Deus. Cara, é sempre muito bom falar contigo, está louco. Eu tenho uma pergunta muito pessoal, eu gostaria de fazer ela só entre eu e você, mas eu vou fazê-la aqui. E essa é uma pergunta que tem três partes. É a mesma pergunta que tem três partes, porque são três momentos que eu tive contigo. Mas eu vou separando. Você é um cara de multidão. E eu imagino a quantidade de relatos que você recebe. Depressão, morte, suicídio, traição e assim por diante. E você é um cara de multidão e você só cresce. Você continua crescendo exponencial. Você é um cara de impactar, imagino nas suas redes somadas, deve impactar umas 50, 80 milhões de pessoas mensalmente. Porque tem aquelas que seguem e aquelas que não nos seguem. E as pessoas olham para você, choram na sua frente e te dão um relato. Como que você se protege? Ou você absorve um problema? Você absorve o problema das outras pessoas? Essa é a palavra certa? Como que aquilo que chega em você, você consegue devolver uma coisa positiva? Aquilo você não carrega ou você carrega? Estou te fazendo essa pergunta porque, com a tua resposta, eu tenho uma hipótese, mas aí ela é só baseada na tua resposta. Então, assim, como que você lida com multidão que te traz muito problema e deposita, muitas vezes, a esperança em você? Cara, essa é a importância de ser espiritualizado. De você conhecer o que está escrito, conhecer a sabedoria milenar, que eu chamo, que é a Bíblia. Primeiro, vamos falar para um lado que você não abordou, mas é importante abordar. E as pessoas que elogiam todo dia? Como é que fica o teu ego? Porque não é só o que traz problema, não. E quem todo dia vai falar para você, você é maravilhoso, você, depois de Deus, é você, e tal, tal, tal. Então, é que a gente recebe essas coisas muito legais, mas também a gente recebe muitos problemas. Como é que administra os dois? De não se envolver com o problema a ponto de entrar em uma depressão junto com a pessoa, de não perder o sono junto com a pessoa? E como é que administra o ego com isso aqui? Falando primeiro dos elogios, Deus não divide a glória dEle com ninguém. Quando você conhece a Bíblia, fica relativamente fácil você lidar com isso aqui. Rapaz, se tem uma coisa que derruba o ser humano, é o orgulho, a altivez, orgulho, a altivez e... É um sinônimo. Orgulho, altivez. Sinônimo de orgulho. Tem mais um nome. Orgulho, altivez. Vamos botar aqui prepotência. Não é bem isso, mas tem um sinônimo disso. Então, quando você acha que o que está acontecendo é por causa de você, tanta gente fala melhor do que eu, tanta gente é mais bonita do que eu, tanta gente tem mais formação acadêmica do que eu, quanta gente treinou mais do que eu, eu vou achar que o sucesso que está acontecendo é por causa de mim? Cara, sete anos atrás eu não sabia o que eu ia comer. Eu repeti duas vezes na escola, eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, por eu saber exatamente de onde Deus me tirou, eu nunca na minha vida achei que isso está acontecendo por causa de mim. Até porque eu sei que Deus não divide a glória dEle com ninguém. O dia que eu achar que... Porque tudo que está acontecendo na minha vida, Joel, é a graça de Deus. Fiz minha parte, me preparei, ando com pessoas melhores que eu, leio pra caramba. Claro que eu faço a minha parte, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Se você só tiver fé e não tiver obras, ou seja, não tiver atitude, vai ficar a mesma coisa. Cara, está tudo escrito. É só seguir. Então, faço a minha parte. Mas se eu fizesse a minha parte sem essa bênção divina, também não aconteceria. Quanta gente é esforçada, cara. Exato, cara. Quanta gente é disciplinada, mano. Exato. Quanta gente faz tudo certo e não vira nada na vida da pessoa. Exato. Você está há 30 anos levando um trabalho a sério, sendo fiel no trabalho, sendo leal ao patrão, nada acontece na vida dela. Tem que ter essa bênção divina. Faz a sua parte com a bênção divina. Então, por exemplo, toda pessoa, a palavra que eu mais escuto na internet presencialmente, em termos de elogio a você, transformou a minha vida. Toda vez que eu escuto isso, eu falo, Deus seja louvado. Porque eu não tenho o poder de transformar a vida de ninguém, cara. Eu sou literalmente um mensageiro. Então, seja no método Destiny, seja através das redes sociais, um BruneCast, o Café com Destino de manhã. Quando a pessoa fala, você transformou a minha vida, eu falo, Deus seja louvado, porque eu sei que quem transforma ele sou só um mensageiro. Por um lado de não se apegar ao problema das pessoas, é simples também, porque da mesma forma que eu sou um mensageiro e não fico orgulhoso, eu também entendo que eu sou um mensageiro e não me abato com o problema das pessoas. Porque quem resolve o problema das pessoas não sou eu. É Deus. Então, o que eu faço para as pessoas? Eu entrego uma mensagem, cara. Só isso. Eu não posso sofrer com elas, senão minha vida para, senão eu paro de ajudar um monte de gente. Agora, eu como tenho uma formação pastoral, se eu conheço a pessoa e você está doente, eu te visito no hospital. Eu visito os encarcerados. Eu visito os doentes. Eu faço o enterro. Eu oro pela pessoa. Porque eu tenho uma formação pastoral. Então, se eu tenho algum tipo de contato pessoal com a pessoa, eu ajudo pessoalmente nesse sentido. Mas, cara, eu já fiz batismo de manhã, visitei a tarde o neném que acabou de nascer, fiz a oração por ele e no final da tarde eu enterrei alguém. Tudo no mesmo dia. E à noite você tem que brincar com os teus filhos e dormir com a tua esposa. Essa é uma mescla de emoções. Se você se envolver com tudo, você pira. Então, quando você tem a consciência que a glória das coisas boas é para Deus e quem resolve o problema das pessoas é Deus e você só entrega a mensagem, você nem fica orgulhoso e nem se abate com as situações difíceis. Caraca. Olha, só te falar uma coisa, eu não acredito numa pessoa que vai ficar de pé, principalmente emocionalmente, nessa geração sem ser espiritualizada. Porque a nossa geração está muito problemática, é muita situação emocional complexa, é muita gente cresceu sem pai, abandonada, é muita gente... Cara, o método deste final de semana, você imagina, são pessoas que pagam para estar ali, são pessoas, CEOs, empresários, e tal. Quem é que pensou em se matar essa semana? 30% levanta e vem na frente. Quem é que cresceu sem pai ou foi abusado sexualmente na infância? 40% levanta e vem na frente. Cara, a nossa geração está sofrendo muito e calada, porque tem que mostrar na internet que está tudo bem. Então, assim, sem a espiritualidade, eu não sei, que a espiritualidade é o contato com Deus. Sem a espiritualidade, eu não sei como é que as pessoas vão ficar de pé, não. Porque é muito difícil, cara. Você imagina que eu tive uma boa criação dos meus pais, tenho uma boa situação financeira, tenho bons amigos, tenho uma família linda. E, cara, já passei por situações emocionais recentes que eu pensei em desistir de tudo. Aí eu falo assim, peraí, gente, se eu tenho tudo isso e tenho Deus do meu lado, tenho tudo e estou pensando em desistir, onde é que vão comparecer as pessoas que não têm família estruturada, não têm dinheiro para comer amanhã, que não têm fé, que não têm... Como é que as pessoas estão sobrevivendo? Se eu estou aqui nesse estado pensando em desistir. Então, meu compromisso com essa geração é ajudá-los através da única coisa que dá certo. Está dando certo há mais de dois mil anos. A palavra. Com isso, eu uso muitas estratégias. Por exemplo, eu uso a minha profissão como mentor, como professor de vida, como escritor, para, além de executar a minha profissão, quando eu estou lá no método Dester, ou quando eu estou nas minhas mentorias, eu também entregar algo do que eu acredito, algo do que eu sei que realmente vai levar a pessoa para um outro nível. E eu faço isso com muito temor a Deus, porque nós não podemos jamais esquecer que o que realmente melhora a vida das pessoas, por mais que o que você fale, o que o fulano fale, o que você querendo, o que eu fale, ajuda, o que transforma mesmo é quando Deus coloca a palavra na tua boca. Você pode ver que as coisas que você fez mais marcantes na vida de alguém, você nem lembra bem como é que aquilo surgiu na tua mente para você falar. Espírito Santo, vai e coloca. João, ajuda essas pessoas aqui. Vai. Você manda um negócio que muda a vida das pessoas, você é só um instrumento. E cara, o mais bonito de tudo isso é que quando você percebe que é só um instrumento, você ganha durabilidade. Toda pessoa que o sucesso dele é assim, vai para cá e desce para cá, é que quando chegou aqui ele achou que era alguma coisa, ele já faz assim. A durabilidade do sucesso está em você entender que você não é melhor do que ninguém, que você é um bem-aventurado, um abençoado de ter sido escolhido por Deus para ser um mensageiro e ponto final. Curte os benefícios disso. Quais são os benefícios disso? Sentido de vida, você sabe que está ajudando as pessoas. Conforto com a sua família, porque você leva uma vida financeira, mesmo que não quisesse, as pessoas fazem questão de que você viva melhor e você salvou tanto, ajudou tanto a vida delas, mudou tanto a realidade delas, que se você não cobrasse por nada, elas não te dão o que na Bíblia chama de oferta. Quantas pessoas me param na rua, irmão? Bota aqui, um boluqueiro, eu falo assim, Tiago, obrigado, nunca vi a pessoa na vida. Mil reais, por exemplo. Obrigado, o que é isso? É uma oferta, cara. Você mudou a minha vida. Por acaso, eu acabei de sair aqui do banco, esse dinheiro eu ia fazer não sei o quê, mas quando eu te vi, está aqui, isso já aconteceu centenas de vezes na minha vida. Centenas de vezes eu estou num restaurante com a Janine, peço a conta para o garçom, o garçom, o casal, aquela mesa já pagou, pediu só para agradecer, porque você deu uma palavra no YouTube que mudou a vida deles, a esposa já voltou para casa por causa disso. Centenas de vezes. Então, mesmo que você não queira, a prosperidade, ela persegue quem é mensageiro e entrega a mensagem. que realmente cumpre esse propósito. Quem começa a achar que é o dono da mensagem é ir, não começa a complicar a vida. Então, não é fácil essa questão de você separar o ego e o orgulho e também o sofrimento das pessoas, mas é possível quando você é espiritualizado. Eu te perguntei isso porque um dia eu estava na sua casa e você falou uma coisa que você falou, tinha um grupo de pessoas na sua casa, eu era um deles, era um grupo pequeno, devíamos estar em seis pessoas ali e você falou uma coisa que me tocou e eu fiquei reflexivo naquilo, que você falou assim, Joel, por que você acha que você é tão grande? Não sei quem, por que você acha que você está crescendo para caramba? Por que você acha que você fala e multidão vem? Porque nós, nessa geração, temos uma missão de ser um instrumento da mensagem e fazer isso. aquilo ficou. Guarda. Isso deve ter um ano e meio. Eu não paro de crescer, você não para de crescer. As pessoas que estavam na sua casa não param de crescer. e eu fico me perguntando, por que eu cresço e aquele não? Por que eu tenho de diferente? Eu tenho de diferente. Então, eu vou perguntar para o Bruno se é uma coisa que eu tenho uma hipótese. Eu tenho uma hipótese que as pessoas que vêm crescendo, contribuindo com as pessoas, elas estão crescendo porque elas não absorvem os problemas das pessoas. Eu escuto, eu tenho uma compaixão, eu boto atenção, mas eu não absorvo. Eu não absorvo. Eu não pego aquilo e... Eu não absorvo. Eu acredito que pelo fato de eu devolver com nutrição, eu nutro e aí eu saio daquilo e desligo, eu acho que... Aí é Deus. Com certeza. Deus fala, então recebe mais. Você está pronto para receber mais. Porque só uma pessoa que é capaz de receber uma multidão não absorver, ela é capaz de receber mais ainda. E eu comecei a olhar os nossos amigos e eu falei, pô, esse aqui também não absorve não, cara. Puta, será que o Bruno absorve? Você falou, não. Mas é que você me deu uma visão dos extremos, tanto para o positivo, tanto para o negativo. E eu não absorvo. Eu não sei se eu estou sendo claro para você. Sim, sim. Mas dentro da minha mente eu estou claro com o que eu estou explicando. E também levando para o outro lado, a Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então, todo mundo que por causa não para de crescer e tal, começa a achar que é alguém, está atraindo uma queda para a sua vida. Mas todo mundo que entende que está só entregando uma mensagem, Deus dá mais graça. O que é graça? Uma simpatia divina que as pessoas olham para você, gostei do Joel, vou seguir ele. Só viu um vídeo, cara. Ih, vou comprar o curso dele. Só assistiu três vídeos e já está comprando o teu curso. A vida toda não comprou o curso de ninguém, comprou o teu. Por quê? Porque Deus deu graça a você. e Deus só dá graça aos humildes. Então, é muito importante que a gente mantenha a nossa motivação correta. O que eu acho que muita gente também não cresce, não é só porque absorve o problema, porque a motivação nunca foi boa. A motivação era só o dinheiro, era só o sucesso. É impossível você ajudar as pessoas e não ter dinheiro e sucesso, cara. Elas te dão isso. Impossível. É impossível, entendeu? Só que quando você faz pelo dinheiro e pelo sucesso, você não ajuda as pessoas. Entendeu? Você disfarça, você cria um personagem e, cara, eu acho que aqui é o que a gente precisa falar. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Por exemplo, se eu falasse sobre alta performance, eu seria de mentira. Eu, Thiago Brunet, falando de alta performance, seria de mentira. É porque eu vi você falando, caraca, isso dá certo. Olha lá, ele botou 10 mil pessoas na live, hein? Ih, olha lá, tem mil curtidas, isso dá certo. Vou falar, eu começo a ler tudo sobre alta performance, vou falar bonito sobre alta performance, só que eu não sou da alta performance. Eu não acordo cinco horas da manhã e tô na academia nadando e fazendo tudo que você faz. Então, você é de verdade quando você fala o que você realmente é, quando você fala só o que tem autoridade pra falar. O que você tem autoridade pra falar? As coisas que você passou na vida e venceu. Então, quando eu falo de inteligência emocional, sem ser psicólogo, sem ter nenhuma formação acadêmica em inteligência emocional, eu sou uma das pessoas mais escutadas nessa área no nosso país. Quando eu falo, as pessoas param, sentam e... Por quê? Porque eu não tenho formação, mas eu tenho autoridade no assunto. Porque eu venci, depressão, eu venci, eu tive que perdoar muita gente que me feriu, que me enganou, que me traiu. Quando eu conto minhas experiências, eu passo autoridade. Então, quando eu falo só o que é verdade e sou de verdade, eu ganho durabilidade. Ou seja, eu corto o prazo de validade. Então, eu acho que muita gente começou na pandemia e depois desapareceu porque eles começaram só montando um personagem em cima de algo que eles achavam legal. Mas se você falar só o que lê, só o que estuda, não convence as pessoas. Sim. O que convence é autoridade de vida, é o que você passou e sobreviveu. As pessoas não são bobas, né, Bruné? Não, elas podem cair no primeiro momento. É, as pessoas não são bobas. Mas depois, é questão de tempo, elas olharam e falam assim, não é isso. Então, eu sempre procuro ser um cara com motivação correta, fazer pelas pessoas. Cara, quantas vezes, cara, quantas vezes já aconteceu da gente fazer um evento pra fazer um pitch no final. Um pitch de venda. Fazer um evento pra apresentar algum produto nosso do Instituto Destiny e no final fazer um pitch. Mas no meio que eu tava falando, não só acontecer coisas tão extraordinárias e eu receber palavras que eu sabia que não tava vindo de mim, as pessoas chorarem, que eu abri a mão. Você sabe como é difícil abrir mão porque você já pagou pelo evento sozinho porque você tava dependendo do pitch até pra cobrir aquele evento. Falei, cara, eu vou encarar essa, mas eu não vou vender. Isso já aconteceu. Por quê? Porque eu senti que o que tava acontecendo ali não tava vindo de mim. Então, eu falei, eu não vou aproveitar essa situação não. Essa situação aqui é pra que as pessoas sejam ajudadas. Se você tem motivação certa, no próximo, você fatura dez vezes mais. Sim. Porque aí é Deus do teu lado. É Deus respaldando a tua motivação. Então, cara, tem tanto assunto que emenda no outro, por exemplo. Pra que a gente vai correr atrás de tanto dinheiro se depois de um certo dinheiro, eu sei disso porque eu tô entrevistando pro meu livro novo, os dez maiores bilionários do país. Bi? Bi. Qual o nome do livro? Ou vai ser? Ainda não tem um nome, mas vai ser sobre princípios milenares. Vai ser sobre alguns princípios bíblicos que qualquer pessoa, independentemente de religião ou sendo ateu, praticou pra chegar onde chegou. e por surpresa... Que braço, cara. E pra surpresa nossa, nós temos homens que não são religiosos, que não acreditam em Deus na lista Forbes e eles cumpriram vários princípios bíblicos pra chegarem lá, alguns sem perceber, sem saber que era um princípio bíblico. Então, eu já entrevistei os maiores, aí faltam dois ou três, mas a maioria já sentei e sentei por quatro horas, por cinco horas. Não é sentar dez minutinhos, não. Sim. sentar por horas pra conversar, pra entender a mente do cara, de tudo que ele fez, o que tá na Bíblia. E uma coisa que eu percebi é que tudo que dá certo na ciência, nos negócios, tava na Bíblia. Tudo. Tudo que dá certo na ciência, nos negócios, ou nos negócios, tá na Bíblia. Esses bilionários que têm princípios bíblicos, mesmo sendo ateus, eles tinham consciência disso? No que você entrevistou? Alguns, outros não. Por exemplo, a verdade é um princípio inegociável na Bíblia. Beleza. Tem empresário que não tinha consciência que isso era um mandamento, um princípio inegociável, e falou assim, cara, eu nunca menti pra nenhum sócio, nunca menti pra ninguém que era importante pra mim por um motivo, porque eu queria durar muito e eu sabia que se eu mentisse um dia, eu ia ser pego. Entendi. Eu escutei isso de um deles, anotei. Então tá aqui, cara, não é religioso, não é nada, mas ele não só não mente pros outros, não quer dizer que ele nunca mentiu pra ninguém, quer dizer que nos negócios, nas coisas importantes, ele nunca mentiu e o que ele recebeu de volta, cara, ele também nunca passou por uma traição mentirosa, que a Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. Em vida? Você acha que as pessoas pagam as coisas aqui? Fez aqui, paga aqui? Claro, sem dúvida. Só que a maioria das coisas que as pessoas colhem, você não sabe, aí você acha que ela não recebeu e também não vem na medida que você quer. Nós somos muito vingativos, Deus é diferente, Deus é misericordioso. Então o cara te fez mal, você quer que Deus mate ele, Deus não vai matar ele, vai fazer algo que o cara perceba que tá colhendo aquilo, você mesmo nem sabe o que aconteceu, mas Deus não erra, ele não sabe errar. Por exemplo, esse bilionário que não acredita em Deus e assim por diante, será que o pai, o avô não acreditava e passou isso? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Então talvez ele fale assim, olha, eu não acredito, mas foi ensinado essa virtude aí. Você sabe que na entrevista eu fechei o acordo com eles que a gente não vai divulgar o nome de nenhum deles. Quem conhece a trajetória vai entender de quem eu tô falando, mas eu não vou divulgar o nome deles. Mas tem pessoas que eu posso, por exemplo, citar o nome que são meus amigos e eu sei que me liberam pra isso. Mas, por exemplo, Semenzato, José Carlos Semenzato. Ele é bilionário, tem uma das maiores franquias do Brasil e é um cara que teve muito sucesso na vida e tudo. E ainda é novo, ele ainda vai ter muito mais sucesso. As últimas aquisições dele, a gente fez uma viagem junto agora pra Miami e depois pra Califórnia. A gente conversou muito. As últimas aquisições dele, ele comprou, por exemplo, a Oak Berry, a sair, vou falar valores fictícios que eu não lembro agora, mas tipo, por 30 milhões vale 800 milhões agora. Então, tipo, o cara foi multiplicando a fortuna dele de uma forma fora do comum. E aí, a gente, conversando, eu perguntei pra ele assim, rapaz, mas você não é religioso? Ele falou, não. Tá bom. Não sou, mas, então por que você pratica tantos princípios assim, cara, desde a tua família até? Aí ele falou, ah, não, é porque meu pai era pastor. Pronto. Tá explicado. O meu pai era pastor, meu pai me ensinou tudo isso. Eu segui outro caminho, mas tudo que eu faço eu aprendi com o meu pai. Então... Tá explicado. O teu pai era mensageiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí a Bíblia diz, é que é importante, cara, que a benção divina, ela recai sobre até a quarta geração. O que teu bisavô fez, o teu filho vai colher também. Ah, ela fala isso? Ele fala. Então, por exemplo, muita coisa, meu vô, ele era pastor. E meu vô construiu igrejas com dinheiro, saláriozinho que ele tinha como tenente da marinha, cara. Meu vô ajudou muita gente. Meu vô tal. Então, muita coisa que aconteceu na minha vida, não foi só pelo que meu pai me ensinou, foi pelo que meu vô se plantou. Isso é bíblico. Por isso que eu acredito. Eu não acredito em misticismo. Não acredito em grandices, por exemplo. Mas o que está escrito, eu tenho que acreditar. E a benção recai sobre até a quarta geração. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, porque a maldição também. Então, por isso que você às vezes vê o vô que era bêbado, o pai que era bêbado, o filho que era bêbado. A gente tem que ter muito cuidado com o que faz, não só por causa da nossa vida, mas por causa das nossas gerações. Só semeie coisas boas. que valem a pena você colher depois. Qual que é o teu conhecimento de alguns autores, por exemplo, que são ateus? Por exemplo, Richard Dawkins, que escreveu lá Deus, um delírio. E vem na narrativa científica de pesquisa. E ele é um biólogo. Então, ele vem da linha evolucionista. Como que você encara? Você utiliza isso como só um novo approach, de uma nova abordagem? Como é que a tua relação com... Existe uma relação do Thiago Brunet com quem é ateu ou com quem é agnóstico? Isso serve para melhorar os teus argumentos? Como é que é isso? Uma coisa muito importante é a gente não ter fé cega. A fé cega é aquela que você acredita porque teu pai mandou você acreditar e você acredita. Aí não. a fé precisa ser uma experiência, uma descoberta. Então, hoje, a fé que eu tenho em Deus não é porque eu sou a terceira geração de mensageiros da minha casa, da minha família. Não é porque meu pai me falou, não é porque eu fui à igreja e gostei. É porque eu passei por experiências que o ateu pode contar a teoria que for que nada substitui a experiência que você teve. Tá bom. Então, no Natal do ano que eu estava quebrado, eu tive várias experiências com Deus, mas eu lembro dessa que veio na minha memória. A gente estava passando muita necessidade oito anos atrás, mais ou menos. Muita necessidade. a gente estava morando na entrada de uma comunidade carente lá no Rio de Janeiro, numa casinha alugada e eu e Janine não tinha cortina, não tinha nada, a gente não sabia o que fazer e a gente já tinha experimentado coisas boas. Esse é o problema que quando você está nisso a vida toda, você meio que acostuma. A gente tinha experimentado coisas boas, quebramos. Cara, fomos menos dois, nem zero. O fundo do poço e além de toda a questão emocional de muita gente acusando o processo, todo esse problema emocional, eu estava extremamente depressivo. Ainda tinha a questão que a gente não sabia o dia de amanhã. E aí eu acordei no dia 24 de dezembro, dia no Natal, a Janine tocou no meu ombro e falou assim, Thiago, olha, acabou o papel higiênico e o gás. E ali, cara, foi a primeira vez que eu briguei com Deus. Janine saiu do quarto e eu comecei a chutar a porta, chutar a parede e falar, Deus não existe. Eu comecei a brigar com Deus e falar, Deus não existe. Porque eu acreditei, aí eu comecei a brigar com Deus, eu te acreditei em você até hoje, você está deixando eu passar por essa humilhação. A Bíblia diz, aí eu comecei a citar a Bíblia para Deus, que você nunca viu um justo mendigar o pão, eu não sei o que eu vou comer hoje no Natal, acabou o papel higiênico, eu não tenho 10 reais para comprar. E aí, cara, comecei a, quase quebrei meu pé de tanto que eu chutei parede, chutei porta. E aí, eu desci e a gente falou assim, liga para alguém, tenta pedir ajuda para alguém. Eu falei, eu estou cansado dessa humilhação. Eu já pedi, semana passada, eu pedi 50 reais para meu pai para comer, eu vou pedir mais 50 hoje? Não. Vamos ser humilhados e é bom que a gente já sabe que Deus não existe. E aí, passou mais ou menos uma hora disso, tocaram a campanha lá em casa, ninguém sabia onde a gente morava porque a gente tinha mudado recentemente porque foi na época da nossa quebra. E era uma tia da Janine que a gente não via há muitos anos. E ela falou, oi, tudo bem? Desculpa vir aqui, quem me deu o endereço de vocês foi a sua sogra. Faz tanto tempo que a gente não se vê, a Janine sem graça não tinha nem café para oferecer. Ah, tudo bem. Ela, ó, não vou entrar não porque eu não vou demorar não. Mas há muito tempo que a gente não se via, eu queria só dar um abraço a vocês e como eu não sei o que vocês gostam, eu não comprei presente, eu trouxe isso aqui, ele levou 800 reais para a gente. Irmão, eu já tive Natal depois em casa maravilhosa que a gente tinha na Flórida que não foi tão bom quanto esse porque esse foi uma provisão divina. Foi quando eu passei o dia chorando pedindo perdão a Deus. Me perdoa por duvidar, eu nunca mais vou duvidar. Eu lembro até hoje a gente foi no mercado, compramos o que a gente queria de ser de Natal, comprei pela primeira vez aquele panetone que até hoje eu como. Hoje eu nem gosto tanto, mas porque foi naquele Natal eu comi, eu falei, todo ano eu vou comer um panetone de uma marca que tem um chocolate em cima lá e comprei esse panetone. A gente comprou algumas gramas de bacalhau e fez uma torta com muita batata e uns bacalhau em cima porque a gente queria que sobrasse o dinheiro para o resto da semana para a gente fazer o que tinha que fazer. E isso foi um dos melhores, isso não foi o melhor Natal da nossa vida por causa de a gente ver que Deus estava com a gente. E aí depois desse dia eu comecei a usar minha fé de forma diferente, eu comecei a acreditar em Deus de forma diferente e aí que os resultados começaram a vir. Então eu acho que a fé não pode ser cega, você tem que provar Deus, Ele tem que te provar que existe. Você não pode acreditar para o que os outros falaram. Não tem problema você ler a Bíblia e falar isso aqui está estranho, quero que Deus me prove que é isso aqui mesmo. Não tem problema nenhum não. Ele vai te mostrar aquele insulto. Mas ele não acha um insulto? Vou até anotar uma coisa aqui. Ele vai achar um insulto? Ele conhece as motivações do teu coração. Entendi, ele vai saber por que você está pedindo isso. Uma pessoa inteligente ela quer questionar, ela não quer afrontar, é diferente. Um ignorante afronta, o inteligente questiona. Isso aqui eu não estou entendendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples da Bíblia. Eu li a Bíblia e tinha várias coisas que eu não entendia. Vou dar um exemplo. E Pedro estava pescando no mar ele era pescador. A Bíblia diz que ele tinha uma empresa de pesca com seu irmão André e com Tiago e João. Eles eram sócios. E Jesus passa do nada e fala assim Vinde, me sigam e eu vos farei pescador de homens. E a Bíblia diz e eles deixando o barco e seus negócios seguiram Jesus. Falei, peraí, isso é coisa de maluco. Jesus passa pela primeira vez ali e fala me sigam que agora vocês vão pescar homens e não mais peixes e o cara segue? Não, isso não tem sentido. Não tem sentido alguém passar, me chamar ou largar minha vida. E aí, numa das viagens que eu fiz para Israel eu comecei a pesquisar sobre essa passagem. E aí, eu conversei com um grande arqueólogo historiador em Israel chamado Elíbar David e o Elíbar David me ensinou o seguinte e falou Tiago, pensa comigo aqui. Vamos só na sua inteligência, não vamos nem na fé. onde Jesus morava sua vida toda até os 30 anos? Nazaré. Ok. Nazaré não era uma cidade autossubsistente. Então, por ser a poucos quilômetros da Galiléia, era uma cidade da Galiléia, mas a poucos quilômetros do mar, Jesus, como era o chefe da família, porque José, seu pai, morreu na adolescência dele, segundo os teólogos, ele teve que assumir a casa, assumir a subsistência da casa, tanto que ele vira a profissão do seu pai, ele vira carpinteiro. Jesus trabalha na carpintaria, provavelmente até os 30 anos de idade, quando ele começa o seu ministério. Quantas vezes Jesus tinha que descer na Galiléia para comprar peixes, porque Nazaré não tinha comida, não era autossubsistente. Em toda a sua vida, quantas vezes você acha que ele comprou na mão de Pedro, Tiago, João e André? Se naquela época só existiam 3, 4 empresas de barco na época. Então, Jesus negociou muitas vezes, durante muitos anos com aqueles homens. E se você quer conhecer uma pessoa, João, negocia com ela. Você só conhece uma pessoa quando lida com dinheiro, quando trata dinheiro com ela. Ali você conhece, fala, ah, conheci. Você pode ficar 10 anos amigo de um cara até lidar com dinheiro. Quando é negócio, rapaz, 10 anos de amizade parece que vai embora. Brunê, sobre dinheiro. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao interpretar dinheiro na Bíblia? Porque a Bíblia, eu já vi você falando que a Bíblia cita muitas vezes o dinheiro. Muitas vezes. E o que você percebe, o que você tem visto que a turma está, quando ela passa pelo assunto dinheiro na Bíblia, ela interpreta errado. Para o mendigo na rua agora, eu pergunto assim, você escolhe Deus ou o diabo? É 99% de gente vai responder o quê? Deus. Tá bom. Para um cara que não acredita em nada, vai falar assim, cara, mas hoje você tem que escolher. Deus ou o diabo? No mínimo, por consciência, 99% vai responder Deus. Deus. as pessoas entre Deus e o diabo, eles não têm muita dúvida. Tá bom. Certo? Mas chega para um mendigo que fala assim, Deus ou 10 milhões de reais? Ok. Chega para um agnóstico, um cara que não acredita em Deus, e fala assim, Deus ou um bi? Então, biblicamente, você tem que entender o seguinte, o diabo, Satanás, na Bíblia, ele não é inimigo de Deus. Ele é nosso adversário. Nosso pessoa. Adversário. Nosso... Humano. seres humanos. Ok. Ele é o meu e o seu. A de seres humanos. O diabo, o Satanás, como você quiser chamar, o nosso inimigo, ele só tem força bélica contra a gente, contra Deus, ele não tem a mínima chance, ele não é inimigo. Ele é servo de Deus, ele pede permissão para Deus para as coisas. Quando ele tem que tocar em Jó, lá no livro de Jó, ele pede permissão. Deus, eu posso tocar em Jó? Ele não toca em ninguém se Deus não deixar. então ele não é inimigo de Deus. Isso está bem claro na Bíblia. Quem é o inimigo de Deus? A Bíblia fala, você não vai poder servir a dois senhores. Tem dois. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon, o senhor das riquezas. O amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema... Ah, a Bíblia confunde que é o dinheiro. Exatamente. O problema da Bíblia nunca foi o dinheiro. O problema contra Deus nunca foi dinheiro, sempre o amor ao dinheiro. Porque a Bíblia diz dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Porque a maioria deles amam o dinheiro. É a vida deles. Então eu concordo que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Porque eu tenho muitos amigos muito ricos. Muito, muito, muito. e são pessoas geralmente que levam muito para o lado de não, eu conquistei isso aqui. Ele não leva para o lado de Deus me deu saúde e sabedoria para conquistar. Muito difícil você ver um cara que reconhece Deus nesse processo de enriquecimento. Principalmente quando ele já vem de família. Fala, não, mano, meu pai passou isso aqui para mim. Não, rapaz, comecei essa empresa dizendo que não tem nada a ver com Deus, não. Agora uma pessoa que, por exemplo, eu vim de uma situação de classe média quando nasci, me tornei pobre, consegui empobrecer, consegui ficar mais... Baixa performance. Consegui baixar. Depois eu voltei para a classe média baixa e depois fui crescendo até ter uma vida melhor hoje. Então, para mim, é impossível desconectar Deus da minha vida financeira porque eu sei que tudo que eu tenho, Ele que me deu saúde, sabedoria, oportunidade, fez as pessoas gostarem do meu trabalho, do meu livro, de tudo que me trouxe recurso financeiro. só que tem gente que não teve essa experiência com Deus antes e já ganhou dinheiro. Então, por isso que dificilmente o rico entrará no reino dos céus, por isso que o inimigo de Deus não é o diabo, é o amor ao dinheiro, é mamão, o senhor das riquezas. Então, o que nós temos que entender? Se você consegue ter alguma coisa sem essa coisa ter você, pode, na Bíblia. Eu consigo... Tá, vamos lá. Isso é bom. Fala mais disso aí. Se eu consigo ter dinheiro, por exemplo, sem o dinheiro me ter... Você é o mestre do dinheiro, Eu mando no dinheiro. O dinheiro serve meu propósito, não minhas emoções. Quando é que o dinheiro te tem? Quando o dinheiro manda nas tuas emoções. Dá um exemplo. Quando eu não tenho dinheiro, eu estou muito triste e fico cabisbaixo. Quando eu tenho, eu estou feliz e pago para todo mundo e tal. O dinheiro interfere no meu humor, o dinheiro interfere nos meus sonhos. Teus sonhos são guiados pela tua situação financeira de hoje? Então, mamão, eu tenho Deus. Você serve ao dinheiro, você não serve a Deus. Porque se você servisse a Deus, você não teria dúvida nenhuma que teus sonhos iam se realizar independentemente da tua realidade de hoje. Porque quem vai realizar é Deus e não o dinheiro. Isso é acreditar em Deus e não no dinheiro. Quando você fala... Rapidinho, deixa eu só continuar. Eu ganhei dinheiro na minha vida, tenho tudo o que eu preciso para comer, para pagar minhas contas em dia, para não sei o quê. Mas eu nunca achei que é meu dinheiro que me mantém. Ok. Na minha cabeça, quem me protege é Deus. Eu tenho segurança, quem me protege é Deus. A Bíblia diz assim, Deus não guardará a cidade e vão vigir a sentinela. Ou seja, a sentinela estava lá, mas quem está guardando é Deus. Então eu boto a sentinela, mas quem guarda é Deus. Eu ganho dinheiro, mas quem me provê é Deus. Ou seja, eu faço a minha parte, mas eu não estou confiando na minha parte. Eu trabalho como se tudo dependesse de mim, mas confio como tudo se dependesse de Deus. Se a pessoa tiver essa consciência, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O problema é quando eu trabalho achando que é o meu trabalho que vai fazer as coisas acontecerem. O trabalho é só a tua parte. Deus também tem que fazer a dele. E para Deus fazer a dele, você tem que estar em concordância. Quem faz a primeira parte? É a gente ou é Deus? Sempre a gente, porque Deus, ele... Perdão, quem faz primeiro, né? É, ele responde. Deus dá uma resposta à tua fé. Entendi. Sempre. Você vê na Bíblia que, lógico, Deus, sendo misericordioso, ele cria toda a situação para você. e aí agora você tem que dar um passo para ele responder. Exato. Né? Se você não fizer a sua parte, não tem como Deus responder a sua fé. Então, você precisa orar primeiro, você precisa dar o primeiro passo primeiro. Entendi. É o tempo todo isso. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão vai, sem saber para onde estava indo, irmão, começou a andar. Abandona uma vida de riqueza com seu pai em Ur dos Cadeus, que era um grande empresário da época, e vai para o deserto andar. Não tem sentido. Deus, você me tirar aqui da boa para andar no deserto, não tem sentido nenhum. E por isso que ele é chamado o pai da fé, porque ele foi o primeiro a acreditar numa voz que ninguém sabia o que era. Não tinha pastor, padre, bíblia, não tinha nada na época para falar, esse aqui é Deus, hein? Por isso que o Abraão é chamado o pai da fé. Porque ele acreditou e foi. Deu o primeiro passo. É irmão. É irmão. Quando você fala Deus vai prover o E-protein? Cara, agora o cara... J-protein. Não, agora vai nascer um bíceps aí, mas agora vem. Brunê, quando você fala Deus vai prover, aí você fala, deu saúde, deu oportunidade, clarificou as coisas. Vai botar o cara certo na minha vida para... Hoje, eu sou sócio de um cara que humanamente seria impossível ser. Principalmente na época que a gente começou a se aproximar. Hoje, eu até acreditaria hoje, 2023, por causa de alguns resultados que eu tenho, mas quando a gente começou, não. Como eu conheci, como ele chegou na minha vida, como ele me analisou, só pode ter sido Deus. Eu também, eu também, eu também. Tá entendendo? Então assim, cara, você vai falar que não foi Deus, não tem como. Tanto o cara que fatura mais do que eu. Sim. Porque eu. Porque eu, cara. Se todo empresário investidor quer retorno, por que não botou num cara que fatura dez vezes mais do que eu, pô? Porque eu. me responde. Eu faço essa pergunta também. É, lógico. Nesse tempo que a gente não conversou em podcast e, porra, a gente se acompanha, a gente tá sempre trocando mensagem, muita amizade, muito carinho, a gente tem trocentos grupos juntos. Eu comecei esse podcast perguntando, cara, o que você aprendeu, né? E teve alguma coisa nesse tempo que você mudou? Afinal de contas, a gente tá no podcast sem, né? Cara, incrível, super especial, pra mim. Teve alguma coisa que você mudou de opinião? Que era uma convicção e você falou, epa, deixa eu pensar um pouco melhor. Olha, cara, dificilmente eu mudo de opinião por causa de uma coisa só, né? Porque eu sei tudo, não. É o contrário, porque eu não sei nada, então, eu nunca emito a minha opinião e eu tento só falar o que tá escrito. Porque eu tento só falar o que tá escrito, dificilmente eu preciso mudar o que eu falei. Isso é inteligente. eu sempre falo, Tiago, o que você acha de tal coisa? Eu não acho. O que eu acho, não. Eu não acho, não. O que tá escrito sobre isso é isso. Saquei. Tá entendendo? O que tá escrito sobre isso é isso. Então, assim, as pessoas querem sempre polemizar, hoje mesmo eu respondi uma pergunta na caixinha de perguntas e recebi alguns ataques no direct. porque o cara falou assim, não concordo com o atual governo. Tenho que respeitar, respeitá-los? Eu não coloquei minha opinião, eu peguei um versículo bíblico lá de 1 Timóteo 2, botei, orai por todas as autoridades para que tenham uma vida boa e regalada, porque essa é a vontade de Deus. Você seguiu os cinco fundamentos de quem você tem que... Eu posso ter minha opinião política? Posso. Até a campanha. Acabou a campanha, quem assumiu? Agora eu tenho que orar para essa pessoa, está na Bíblia. Eu não concordo, mas eu não estou pedindo para você concordar, eu só estou respondendo o que está escrito. A pessoa, a pessoa, hoje eu tenho esse baltaque assim, eu não concordo com nada disso. Eu falei, mas rapaz, eu falei que você tem que fazer? Eu falei que é assim que tem que ser o mundo? Eu falei que você... Não, cara, só me perguntaram o que eu acho. Eu falei, eu não acho, o que está escrito é isso. Você segue na íntegra. Na íntegra. Você hoje, duvida de alguma coisa ou não duvida mais? Está dito, é isso, e vamos embora. Hoje, não tenho dúvida nenhuma sobre nada. Nada. Está escrito, eu faço e acabou. Por mais louco, você parece. Você acha que você perdeu alguma coisa por seguir? Ah, muito. O quê? Ah, você perde muita coisa. Por exemplo, você perde muitos negócios, muitas oportunidades. Putz, legal você falar isso. Uma coisa legal, você saber é o seguinte, os princípios geram mais prejuízos do que coisas boas. É mesmo? É, lógico. Vou te dar um exemplo bíblico. Jesus estava passando por uma cidade chamada Jericó. Tá bom. E um maior cobrador de imposto da região, muito rico, sobe numa árvore para tentar ver Jesus porque ele era de baixa estatura, o nome dele era Zaqueu. Jesus olha para cima e fala assim, Zaqueu, hoje eu gostaria de jantar na sua casa. E aquele homem rico fala, tá bom Jesus, desce e começa a preparar tudo para receber Jesus. Jesus acaba de fazer os milagres, passear pela cidade, fazer tudo que você vai fazer, vai jantar na casa de Jesus. Porque uma coisa interessante da vida de Jesus é que Jesus se relacionava muito bem com ricos e com pobres. Ele conseguia passar tempo com a viúva que tinha nada e ele conseguia jantar a melhor comida, beber o melhor vinho à noite na casa do mais rico da cidade. Ele tinha a capacidade de oferecer vida, amor e salvação para qualquer um. Ele não fazia essa distinção de pessoas. Ok. Porque tem gente que acha que a gente só tem que dar atenção para o pobre. A gente tem que dar atenção para o ser humano. Boa. Nem para o pobre, nem para a classe média, nem para o rico. É para o ser humano. É porque geralmente nós temos que ajudar mais o pobre. E aliás, é um mandamento bíblico. Não negar ajuda ao pobre. Temos que fazer. Mas voltando ao assunto, Jesus vai na casa do cara e começa a jantar. Jesus não fala nada. Só está jantando. Do nada, Zaqueu mete essa aqui. Jesus, se eu enganei alguém, se eu roubei alguém, eu gostaria de devolver quatro vezes mais. Jesus olha para ele e fala assim, hoje chegou salvação nessa casa. A presença de Jesus constrangeu tanto ele que fazia coisas ilícitas, ele era cobrador de imposto, roubar, pegava dinheiro por fora, tinha muitos esquemas, que a presença de Jesus gerou um prejuízo para ele de quatro vezes mais. Imagine se ele juntou um milhão de dólares no roubo, agora ele está devendo quatro, irmão. Foi um prejuízo sem fim. Para que viesse salvação na casa daquele cara, ele tinha que cumprir princípios. E quando ele resolveu cumprir, quer saber? Eu vou devolver o que eu fraudei e vou devolver quatro vezes mais. Ele gerou um prejuízo muito grande para a vida dele. Então, às vezes, o princípio vai gerar um prazer nos teus prazeres. O princípio vai gerar um prejuízo nos teus prazeres. Poxa, eu estou... Esses dias um amigo meu falou comigo, Thiago, preciso conversar contigo. Falei, claro, cara. Saímos para jantar e tal ali. Rapaz, eu estou apaixonado. Falei, que bom, cara. Tua família é linda mesmo. Tem que estar apaixonado. Falei, cara, estou vivendo um tempo incrível na minha vida. Falei, mano, que coisa louca. Que lindo isso e tal. Ele só tem um problema. Falei, qual? É por outra mulher que eu estou apaixonado. É para a minha esposa. Falei, caramba, mano. E agora? Estou esperando por essa. Aí ele falou assim, cara, vou te falar, cara. O que eu estou vivendo eu nunca senti. Mano, eu estou nas nuvens. Cara, eu estou feliz. Estou no nível de felicidade que eu nunca vivi na vida. Eu deixei ele falar, falar, falar. Falei assim, cara, eu vou ter que estragar agora a sua felicidade com o que está escrito. Você vai ter que se privar desse prazer. Essa felicidade não é real. Porque está escrito assim. Pá, 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 pá. E essas crises você já passou, vai passar, várias, qualquer ser humano passa, só que a gente não vive pelo que sente. A gente vive pelo que está escrito. Se você quer saber o que eu acho, eu não acho nada. Está escrito assim. Pá, vou ser pra ele. Foi um balde de agrafe porque ele achou que eu falava, cara, vai ser feliz, irmão. Mas e o trauma das crianças? Mas e o moleque que está há 15 anos te ajudando a chegar até aqui? Não, não é assim não. Tem princípio para seguir. Então o princípio vai te gerar prejuízo na pseudo felicidade, no teu prazer. É muito mais prazeroso você seguir esse impulso. Mas você vai ter que se privar de alguns prazeres para poder seguir o princípio. Então nem sempre, cara, seguir a Deus é lucrativo não. Às vezes é prejuízo. Você vai ter que abrir mão de uma vida contrária à vontade de Deus. Ou seja, tem pessoas que acham que servem a Deus, que acham de Deus, mas vivem uma vida em pecado. O que é uma vida em pecado? Contrariando tudo aquilo que está escrito. Contrariando o que Deus gosta. Então é muito difícil servir a Deus. Não é fácil não. Não pode mentir, não pode enganar, não pode roubar, não pode dar jeitinho no brasileiro, não pode aumentar a história. Tem que ser fiel e leal a todos os teus relacionamentos. É fácil? Não. Todo dia é sacrifício. É por isso que a Bíblia diz. Jesus fala assim, quer me seguir? Toma a tua cruz e me segue. Por que toma a tua cruz? Porque vai ser um peso, irmão. Vai ser fácil não. Só que o final é incrível. O final é que a gente deixa essa vida e tem uma eternidade com ele. Então o maior lucro de seguir os princípios é a vida eterna. Não é o que a gente vai receber aqui na Terra. Aqui na Terra, tudo que Jesus faz é só uma ajudinha próximo ao maior benefício que é a vida eterna. O apóstolo Paulo diz assim, se a sua esperança se resume somente nessa Terra, você é o mais miserável dos homens. Então, cara, eu cumpro princípios aqui na Terra, eu sigo Jesus aqui na Terra, eu levo a mensagem dele para onde eu puder por vários motivos egoístas terrenos. Eu quero sentir paz, eu quero que meus filhos me vejam como exemplo, e tal. Aí eu faço por mim isso aqui. Mas o maior motivo pelo qual eu faço tudo isso já não tem a ver com as coisas da Terra. É por causa da eternidade. Eu quero... Eu mudei o endereço da minha eternidade quando eu disse sim para os caminhos, para os princípios e para Jesus. Então, as pessoas precisam ter consciência disso, que é bonito Jesus, é bonito Deus, mas não é fácil. Entendeu? Não é uma moda. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu estou crente demais aqui. Hoje eu estou... Hoje eu estou... Hoje eu estou... Hoje eu estou... Pois é, irmão. Me conta um pouco... Quantas vezes você foi para Israel com excursão, com grupo? Com grupo eu não tenho ideia. Eu fui 47 ao total. Mas só que eu fui muitas vezes estudar, muitas vezes é negócio, porque antes eu tinha uma agência de viagens, antes de quebrar, que era especializada em Oriente Médio. Então, a gente tinha um escritório em Tel Aviv e eu ia muito para Israel a trabalho. Também fiz um curso bíblico muito importante na Hebrew University. Então, eu ia muito estudar. Com o grupo, talvez eu tenha ido aí umas 30 vezes, 35. Como que é e... quais são os paralelos que você faz? Vida, trabalho, negócio, família, moderno? Porque você conta uma história milenar, daí você faz um paralelo moderno para o povo brasileiro e... cada vez que você vai um novo aprendizado, uma nova perspectiva, um novo insight, abre um poro novo na tua pele que você fala putz, não tinha visto isso. Como que é isso, cara? E Israel é igual ler a Bíblia. Você pode ler o mesmo versículo todo dia, que todo dia você vai entender uma coisa diferente do versículo. Faz essa experiência um dia. Ok. Porque a Bíblia, ela é viva, né? Ela não é um texto morto colocado ali. Ela é viva. Você está lendo, hoje faz um sentido para você, amanhã faz outro, amanhã você... Caramba, eu li esse versículo ontem, mas estou entendendo outra coisa. São direcionamentos divinos. Ok. Israel é a mesma coisa. Você pode ir 100 vezes, toda vez, vai ser uma experiência completamente diferente. e eu me aproximo muito de Deus quando eu estou em Israel com meus grupos porque lá a gente, além de estudar inteligência espiritual e a nossa mente abre para a Bíblia. Quem tinha qualquer dúvida começa a ver a arqueologia, a história, a geografia e Jesus falou naquele monte e as pessoas subiram. Você começa a ver a geografia e você diz, caramba, é o que está escrito, está aqui, é isso mesmo. Assim, a sua fé aumenta, a sua inteligência aumenta, a sua espiritualidade aflora. É uma experiência assim, sem igual. ir para Israel. Então, eu acho que é uma experiência que as pessoas deveriam fazer. Quando é o seu próximo? Quando é o seu próximo? Esse ano a gente vai agora em abril. De 9 a 17 de abril. Já está fechado? As datas estão fechadas. Está fechado o grupo? Tem poucas vagas, mas tem. Então, eu quero divulgar. Quero divulgar. Como que faz, não sei, como que faz para quem quiser ir para Israel com Brunet em abril? A gente bota link na descrição, a gente bota o QR Code, a gente bota, vai para o WhatsApp, porque... Tem um link da agência, não é nem meu link, é direto da agência, que cai tipo num Google Forms para a pessoa botar o nome e tal, e a agência liga para eles. Então, tá. Então, aqui nessa descrição desse vídeo vai estar o link, já manda aqui, o link para cair no Forms e faz o seguinte, nesse Forms específico que vai estar nesse link aqui, a gente sabe que ele é a galera do podcast, porque eu quero que a galera que vai ter gente chamando, tenho certeza que vai ter gente que não tem. Vai ser muito legal. E também, quando que é o teu próximo método Destiny? Final de março. Final de março, né? Tem vaga? Tem. Então bota o link. Acabou esse final de semana 1 e abriu as inscrições ontem. Então bota o link também do método Destiny aqui para a galera se inscrever, para a galera mandar no Forms, para a galera... E no próximo, era legal te receber de novo lá, te recebi no primeiro e a gente já está indo para o sexto. Foi no primeiro que eu fui? Foi. Lindo lá? Não, muito legal. Pô, bonito pra caraca, putz, sledge bonito, uma cadeira gostosa, o espaço é lindo. Uma experiência muito boa lá. Gostoso demais. Muito legal, muito legal a experiência. Vai ser um prazer. E você vai agora, então, dia? 19 de abril. E volta quando? Você é meu convidado. Volta dia 26. Sete dias só. Peraí, peraí, peraí. 19 de... Vai dia 19, volta dia 26. Peraí, peraí, peraí. 19 de abril. E volta? 26. Eu posso te responder isso até hoje? Pode. Eu vou ligar para a Lalas, eu quero eu e ela. Ótimo. Criança não... Não vai absorver, não vale a pena. Tá, o Joãozinho, ele não... Tá bom. Eu acho que Israel para criança é depois dos 10, assim. Tá bom. Aí começa a ter uma ideia do que tem. Porque eu fico imaginando que o cara, a pessoa que vai, ela... Primeiro ela está super aberta, puta momento. Aí ela faz o paralelo do que ela leu com o que tu está explicando com o que ela está vendo. Aí pira. O conhecimento que você vai trazer não só bíblico, mas judaico para você aplicar no que você faz, alta performance, todos os teus conhecimentos, tudo que você passa para o teu público, é louco. É assim, é louco. A gente... Os níveis de palestras que a gente tem lá com os rabinos, com os historiadores, você vai pegando uma coisa assim... É 10 livros que você vai escrever, são mil palestras que você vai fazer só com o que aprende em 7 dias lá. Então, é uma imersão de conhecimento fora do comum, fora a emoção de você viver essa espiritualidade passeando pelos lugares onde Jesus passeou. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que acabou de aparecer na minha cabeça. Vamos lá. Eu estou escrevendo o que eu considero o maior, mais profundo, mais completo livro sobre alta performance que tem no planeta. Eu já peguei as referências de alta performance, eu leio elas. E eu decidi escrever algo que eu vou esvaziar tudo. Vou entrevistar as pessoas e assim por diante. O que passa na minha cabeça é o seguinte. Existe na história bíblica em Israel conceitos aplicáveis para alta performance? Aprendizados para alta performance? Cara, existe muita. Muito, né, cara? Por exemplo, tem noção que Jesus ficou 30 anos só se preparando e só há 3 anos ele fez tudo. 3 anos ele mudou a história. Treinou, 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 treinou. Mas isso está em que ano? 2023. 2023 depois de quê? Cristo. Mas isso está na cronologia? Está na história? Está no mundo? A gente está em 2023 depois de Cristo. Em 3 anos ele mudou a história do mundo e começou uma nova contagem cronológica. Começa a partir de mim. 3 anos só. Eu vou para lá também com esse objetivo. Você acha que o cara que faz o que fez em 3 anos não tem uma alta performance? Por exemplo, de manhã ele pregava, à tarde ele reunia 5 mil pessoas, alimentava as pessoas, fazia milagres e à noite ele subia um monte que deve demorar 2, 3 horas para subir e passava orando. Ele produzia 24 horas. Você sabe qual é a definição de alta performance? resultado acima da média ele tem de maneira consistente ele tem a longo prazo. Qual é o longo prazo dele? 2 mil e 23 anos. Então você vê que o único empreendimento que nunca fechou em 2 mil anos foi a igreja e foi um empreendimento inaugurado por Jesus. Nunca fechou em 2 mil anos. Qualquer outro empreendimento é só centenário. Eu vou. Só o de Jesus é milenar. Eu vou. Já pode ir com quem queira. Já pode. Eu vou. Eu só tenho que convencer a minha esposa ela só não iria por causa dos filhos que são 3. Mas dá para organizar. Eu vou mandar umas fotos de Israel ela vai convencer rapidinho. Isso. Mar morto. Isso. Os hotelzões 5 estrela. E rapidinho. Eu vou porque é abastecer porque é melhorar. Não. É fora do comum. E você já me chamou umas duas vezes. É. Já me chamou umas duas vezes. Você tem que dessa vez. O que você está escrevendo, cara? Eu estou escrevendo sobre princípios milenares muito voltado para felicidade. As pessoas estão com muito problema de ser feliz. Eu ainda não tenho o nome do livro. Tá bom. Eu já pensei em vários nomes. Tipo, 10 princípios espirituais da felicidade. Tá bom. Ou então o guia espiritual da felicidade. Eu estou pensando em vários nomes e estou assim com meus mentores e com o mentor principal que é Deus tentando entender qual o nome que as pessoas entenderiam melhor o conteúdo. Mas basicamente é o seguinte. Existem sete princípios milenares sete princípios espirituais que a pessoa sendo religiosa ou não se cumprir vai ser feliz. Ok. Então primeiro eu vou definir o que é felicidade segundo a Bíblia que é muito diferente do que as pessoas acham. Então existem princípios quer ver um princípio que a gente pode falar aqui? Eu não quero adiantar muito do livro porque tá bom. Fala só umzinho. O poder das palavras é um princípio espiritual. Minha palavra tem poder. Mas a gente usa isso só para pensamento positivo. Ah, eu vou vencer. Não é pensamento positivo não. As coisas negativas também. Nunca fala para o teu filho você é um presta você não é nada seu burro tirou nota seu burro tô pagando essa escola. Cuidado com as palavras. Biblicamente o mundo espiritual se move pelo que você fala. Então a maioria dos seres humanos não religiosos não religiosos que superaram a vida e fizeram algo histórico e tem resultado surpreendente usar as palavras a seu favor. Mesmo sem ter noção que isso era um princípio espiritual. então se as pessoas não aprenderem a usar a lidar com as palavras dificilmente elas vão prosperar. Você sabe por que tem muita gente que ora e Deus não responde pede e não recebe ela declara profetiza sobre sua vida e nada acontece está lá em Tiago capítulo 3 livro de Tiago Tiago irmão de Jesus escreveu um livro capítulo 3 do seguinte a sua boca é como uma fonte e da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga porque se um dia sair água amarga o dia que você quiser a fonte doce não vai ter. O que isso quer dizer? Tem gente que usa a boca para falar tanta besteira tanta maldição tudo eu não vou conseguir meu filho é isso o Brasil é uma droga e quando ele quer declarar algo bom não tem efeito porque já tomou como fonte amarga está escrito há dois mil anos então isso é uma decisão que as pessoas vão ter que tomar rápido eu vou ensinar sete princípios espirituais imutáveis irrefutáveis espirituais que levam a pessoa para uma vida de felicidade mas para isso ela vai ter que mudar muita coisa na vida dela um exemplo o que ela fala vai ter que mudar palavreado palavras que ela usa jeito de falar controlar as emoções para que as palavras sejam guiadas pelo que ela acredita e não pelo que está sentindo eu estou sentindo a vontade de gritar e xingar esse cara mas eu não vou usar o poder das palavras para isso então isso é uma coisa que tem muita diferença na minha vida incrível nos meus resultados o poder das palavras sabe a forma que eu por exemplo nunca uso minha boca para falar mal de alguém para fofocar a vida de alguém não uso cara porque eu quero usar minha boca para falar e as pessoas serem tocadas pelo que eu falo então para isso eu tenho que proteger da fonte amarga isso aqui é um princípio muito sério é por isso está aí porque tanta gente começou e desapareceu porque tanta gente não tem os resultados também é por causa disso a boca do cara é para tudo a boca daquela pessoa é para tudo aí o mundo espiritual fica confuso não conspira a favor dele o mundo espiritual conspira a favor das palavras que são usadas constantemente então você tem que ter muito cuidado com o que fala eu vou ensinar alguns princípios espirituais interessantíssimos e que geralmente as pessoas não cumprem e me diz uma coisa caraca eu estou aqui escrevendo só que isso já vai estar no meu livro eu não estou não não é que eu vou tendo insight depois do terceiro eu vou escrever não esqueço já estou no décimo insight vou para o décimo primeiro eu te perguntei o que você está escrevendo e qual foi a coisa que você mais estudou no último ano sem dúvida nenhuma foi sobre pessoas porque depois que eu escrevi o livro especialista em pessoas esse livro aconteceu tanto que gerou outras dúvidas nas pessoas que eu comecei a estudar muito sobre isso como as pessoas interferem no teu sucesso na tua felicidade até que ponto uma pessoa tem domínio sobre você a maioria das angústias e amarguras que o ser humano carrega na alma foi feito por uma outra pessoa então lidar com pessoas tem sido um desafio que eu estou estudando para cada vez mais ajudar para os nossos alunos a lidarem melhor com o ser humano porque não tem outro jeito infelizmente a gente vai ter que lidar para sempre com o ser humano caraca é a única forma de cumprir o nosso propósito e de ser feliz não tem outro muito bem gostou do papo irmão? bom demais obrigado pela honra de estar aqui poder levar mensagem para o máximo de pessoas e 2023 vai ser um ano muito especial de muita prosperidade se as pessoas tiverem maturidade então a maturidade não é só o acúmulo de experiências mas é você saber reagir a cada situação que vai acontecer a prosperidade está sempre escondida atrás de um problema então se você não tiver maturidade você sofre com o problema ao invés de resolvê-lo e prosperar maturidade atrás de um problema não prosperidade atrás de um problema e tem maturidade se você não tem maturidade você passa pelo problema sofrendo ao invés de superá-lo e aprender com ele para poder alcançar essa prosperidade então a maturidade é uma das características mais fortes para quem quer prosperar em 2023 maturidade ser emocionalmente maduro financeiramente maduro você ganha mil reais seja financeiramente maduro gaste 700 não fica deslumbrado ainda não é teu tempo há pouco tempo 7 ou 8 anos atrás eu ganhava muito menos do que você está ganhando é maturidade calma tudo tem uma etapa é saber esperar o tempo certo é não se impressionar com a vida dos outros mas focar na tua tudo isso é maturidade animal animal antes Bruno para quem quer te encontrar nas redes sociais para quem ainda não te segue é difícil mas como é que te encontra em todas as suas redes estamos no instagram e no youtube arroba tiago brunete tiago sem h brunete com t mudo no final e podcast tem o brunecast exatamente no spotify e no youtube brunecast e também de segunda a sexta 7h57 da manhã café com destino lá no meu canal de youtube ao vivo te ajudando com várias questões bíblicas show de bola galera também quem quiser ir para Israel com o brunete link na descrição método destiny link na descrição se for para Israel vai me ver lá é isso aí e vamos trocar ideia e vamos aprender eu vou ficar levando a bandeirinha assim vai ser o guia eu sou o guia o brunete vai gente sigam o joel eu vou estar com uma bandeirinha assim eu sou o cara lá o cara da frente a gente pode fazer também uma competição de natação no mar da galiléia afinal de contas você que me ensinou a nadar muito bom mas é bom de natar lá muita gente nada no mar da galiléia mas braçadona mesmo é braçadona imagina a experiência tá feito vale muito a pena a gente vai é ser bom demais eu vou e a minha esposa vai também estou falando aqui antes de falar com ela mas lalas a gente vai vai fazendo as malas brunete toda vez que você vê no meu podcast eu peço para você deixar aquela frase do outdoor então vou pedir de novo um ano depois um ano e pouco depois se você tivesse que mandar uma mensagem essa mensagem vai ser vista por todos seres humanos do planeta terra quase 8 bilhões ou 8 bilhões não sei exatamente se isso já bateu e vai chegar o algoritmo vai entregar na tv no outdoor no celular no jornal na areia que mensagem seria essa? eu eu quero responder aqui uma pergunta que me mandaram hoje no instagram eu acho que cabe para tudo que a gente falou aqui uma pessoa me mandou hoje assim no instagram na caixinha de perguntas Thiago é melhor ser inteligente ou sábio? é melhor comprar a inteligência ou buscar a sabedoria? eu respondi com uma frase que é em um dos meus livros e essa é a frase que eu gostaria que todo mundo escutasse no mundo o inteligente ele vai conseguir sair de um buraco o inteligente ele tem capacidade inteligência para sair de um buraco que o sábio jamais cairia eu acho que as pessoas precisam entender isso para poder eu não estava esperando esse final que o sábio jamais cairia então eu acho que isso aí salva a vida de muita gente sabedoria segundo a bíblia provérbios capítulo 4 versículo 7 é a coisa principal quem tem sabedoria sabe decidir sabe com quem vai andar e não cai nas armadilhas da vida cara então me dá me dá esse rabinho aqui no final o que a bíblia diz onde buscar e alimentar nossa sabedoria só tem um jeito que começa através da oração Tiago capítulo 1 versículo 5 diz se alguém precisa de sabedoria peça a Deus que ele dá a todos liberalmente ou seja a sabedoria é divina tem vários versículos que falam que a sabedoria não está por exemplo Jó capítulo 28 diz a sabedoria não está disponível na terra dos viventes a inteligência é um item de fábrica está comigo está contigo se você desenvolver você vai ser inteligente cognitivamente vai ter inteligência emocional inteligência financeira relacional tudo isso inteligência já nasceu com o ser humano é um item de fábrica sabedoria não você compra e você compra através de oração ponto número 1 ou seja você tem que pedir ela a Deus depois através de convivência com pessoas sábias lá em provérbio diz ande com o sábio e você se tornará sábio através de observação a bíblia diz que Salomão aprendeu a sabedoria observando o caminho dos animais como os reis da terra se portavam observação o caminho dos animais ele faz várias referências vocês já observaram os coelhos versículos que ele fala o caminho o coelho é um povo um povo tão fraco mas a sua casa está feita em cavernas na rocha ou seja estratégia para sobreviver o fraco tem que estar num lugar forte Salomão ele usava muito ele falou assim vocês já perceberam a formiga que sendo tão inferior eles não tendo general eles ajuntam comida pedaços de folha no verão para que no inverno não passem necessidade e os gafanhotos que não tem chefe mas voam em bandos organizados ele vai dando exemplo dos animais então Salomão além de ter pedido a Deus quando ele tinha 16 anos Deus apareceu para ele e falou Salomão pede-me o que quiseres ele falou eu quero sabedoria com 16 anos você quer Ferrari você quer a mulher mais bonita do colégio a garota mais bonita do colégio ele pediu sabedoria por que um garoto com 16 anos que pediu sabedoria provérbios 4 a bíblia diz que Salomão Salomão diz em provérbios 4 quando eu era pequenininho tenro aos olhos da minha mãe meu pai quem era o pai de Salomão rei Davi meu pai me pegava pela mão me guiava pelos palácios e dizia Salomão a sabedoria é a coisa principal Salomão vende tudo que você tem e compra a sabedoria Salomão ama a sabedoria ela vai te amar honre a ela ela vai te honrar quem estava falando isso o cara que era o maior guerreiro da época o maior rei rico tinha várias mulheres concubinas tinha tudo e ele falou quando ele quis treinar mentorear o filho ele falou você sabe que eu tenho tudo mas a sabedoria é a coisa principal então quando Deus aparece para Salomão e fala o que você quer ali sabedoria ele está treinado a pedir o certo então eu acho que se as pessoas buscarem sabedoria elas não vão cair nos buracos da vida e vão viver muito melhor é basicamente isso que animal nossa obrigado irmão vai dar duas horas de podcast caraca eu quero almoçar galera esse foi o episódio número 100 do JJ Podcast especial mais uma vez vai arrebentar tenho certeza se você gostou comenta se você já é inscrito manda para mais pessoas se não está inscrito se inscreve aqui se você está vendo aí pelo YouTube ativa o sininho foi um prazer compartilhar Bruner obrigado irmão nada foi um prazer foi meu obrigado gente Deus abençoe você valeu gente tchau até o próximo JJ Podcast valeu